Bom dia meus amigos, minhas amigas, hoje eu vou fazer um pãozinho de casa bem simples, um pão recheado, mas bem simplesinho mesmo. Vamos anotar os ingredientes, vou precisar umas 4 xícaras de farinha de trigo, vocês podem botar a quantia, dependendo da forma, 3, 4, 5, depende da forma, aqui eu vou botar 4 colheres, tá? Vamos precisar de um ovo, meia xícara de óleo e água, água morna, isso é uma receita econômica bem fácil de fazer. E também para recheio eu vou precisar 200 gramas de queijo ralado, daqueles graúdos, não é daqueles raladinhas, é desse aqui ó, ralado mais graúdo. Vou precisar de 200 gramas de, eu vou usar mortadela, dessa mortadela comum, tá? Para recheio. Então vamos agora começar o nosso preparo. Bem, aqui misturado na farinha já tem meia colher de sal, o sal vocês provem, é a gosto. Agora eu vou colocar o ovo, vou colocar meia xícara de óleo. Depois que eu bater, eu vou botar o fermento flash, é fermento para fazer pão, não é de bobo, tá? Embora eu vou fazer em uma forma de bolo. Agora vamos mexer, né? Vou mexer com uma colher, vou fazer à mão, não vou usar bateria, aliás, não vou usar liquidificador, nem bateria, nada, vou usar à mão. Agora eu vou colocando a água até a massa ficar bem consistente. Aí eu vou passar para a forminha. Já ficou bem consistente a massa, olha aqui ó, que linda ficou, bem batida. Uma massa simples de fazer, só levou a farinha, um pouco de sal, óleo e um ovo. É um pão de casa batido com massa mole e fermento fresh, fermento de bolo. Uma receita muito simples de fazer e não sai caro, tá? Bem, agora eu vou transferir essa massa para uma forma, para essa forma untada com óleo e farinha de trigo. Vou colocar a metade dessa massa aqui. Podia ser numa forma retangular, mas eu quis fazer nessa que vai ficar mesmo que um bobo. Fica muito lindo. Vamos começar a forrar aqui com a massa. Eu vi essa receita e adorei essa receita. Eu digo, vou fazer lá. Muito simples, né? Não gasta muito. A gente faz com o que a gente tem em casa. Forrar o fundo com a massa primeiro. Vamos lá, vamos botar aqui, deixa eu ver. Acho que essa camada aqui deu. Deu sim. Pronto. Agora, deixa eu ver aqui. Pronto. Primeira camada já tá, né? Que é a da farinha. Pronto. Olha aqui, a primeira é a farinha. Agora, eu vou rechear ela. Vou rechear. Primeiro, eu vou botar uma camada de mortadela picadinha. Eu não ralei. Se vocês quiserem ralar, pode ralar, tá? Mas eu botei assim, ó. Vou botar mortadela. Eu gosto de mortadela, adoro mortadela no pão. Vamos rechear. Vamos rechear. Tudo bem. Eu quero fazer uma receita não muito longa, mas eu não sou rápida, gente. Eu sou vagarosa. E eu não sei fazer aquele modo rápido que vai. Então, vai ter que ser assim mesmo. Pronto. Aqui já tá. Depois eu agumo direitinho. Bom, vai dar bem certinho. A mortadela aqui. Pronto. Tem uma camada de mortadela. Podia botar uma camada de cebola, mas eu não vou colocar cebola. Agora eu vou colocar uma camada de queijo. Esse queijo, ele é cortadinho, tá? Ele é galado, mas bem graúdo, ó. Por cima. É um pão bem simples de fazer, bem fácil. Deixa eu ver aqui. Pronto. Vou botar a tapar bem. Prontinho. Olha aqui, ó. Uma camada de mortadela picadinha e uma camada de queijo, daquele ralado, mas daquele bem graúdo. Agora eu vou colocar o restante da massa. Por cima. Vamos ver se vai dar, né? A massa ficou bem consistente, não ficou muito mole. Vamos ver se vai dar, mas eu acho que vai dar pra tapar. Bom, depois ela cresce, né? E ela... Deixa eu ver aqui. Já espalhei a massa por cima, ó. A outra camada. Agora eu vou colocar por cima um pouco de orégano. Pra ficar bonitinho, né? Depois que assa, ficar bonitinho por cima. Um pouquinho de orégano pra dar um gostinho. Fica delicioso. Deixa eu ver aqui. Prontinho. Agora eu aqueci o forno a 180 graus. E vou colocar assar de 30 a 40 minutos, tá bom? No forno elétrico. Então agora, primeiro eu vou deixar crescer. Vou deixar crescer uma hora, mais ou menos. Porque o fermento de pão tem que deixar ele crescer, né? Deixar ele dobrar de volume. E depois que eu vou colocar pra assar. Olha como ficou o bolinho. É um pão de casa. Feito na forma redonda. Pão de casa recheado. Levou 40 minutos pra assar no forno elétrico a 180 graus. Ele cresceu que ele chegou a abrir de tão fofinho. Vou partir agora. Até meio dourou muito aqui, né? Me atrapalhei um pouquinho e deixei dourar mais um pouco. Vamos ver. Vamos partir uma fatiazinha pra ver como ficou. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver como é que tá esse bolo. É um pão de casa. Bolo, torta, sei lá. É. Vocês viram que é salgado e recheado. Vamos ver aqui. Ainda tá morno. Ainda tá meio morno. Vamos lá. Vamos cortar aqui. Cortar aqui também. Tá morninho. Ainda tem medo de quebrar. Olha aqui, gente. Olha aqui que lindo ficou, ó. Bem recheado por dentro. E ficou bem macio, macio. Vou tirar um pedacinho pra ver como ficou. Olha aqui, ó. Vamos comer um pedacinho aqui. Ficou desmanchando, gente. É que desmanchando. Vamos ver. Que delícia. É aqui o queijo e a mortadela. Dá bom demais. Muito bom mesmo. Ficou delicioso, delicioso. E bem fofinho, bem fofinho. Agora eu vou tomar com aquele cafezinho, né? Se vocês gostarem, vocês deixem o joinha e se inscrevam no canal, tá bom? Tchau. Até a próxima receita.